Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser esse salpicão super cremoso pra você fazer aí nas festas de Natal, de Ano Novo, Almoço em Família. Olha a cremosidade desse salpicão. Você não pode perder de aprender essa receita. Então é só vir comigo. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que nós vamos usar nessa receita maravilhosa. Eu vou usar uma colher de manteiga pra dar uma refogadinha no frango, 3 dentes de alho, vou usar aqui 100 gramas de uva passas pra dar aquele agridoce na salada, também vou colocar aqui uma maçã vermelha picadinha que também fica muito gostosa e eu espremi um limão aqui dentro, né? Pra poder ela não ficar preta e o limão fica maravilhoso, né? Aqui eu tenho 100 gramas de bacon picadinho, quadradinho, ó. E eu já deixei ele fritinho porque ele vai dar uma crocância no nosso salpicão. Uma latinha de milho verde, coentro, tá? Aí se você não gostar de coentro, substitui eu por salsinha que fica bom também. Aqui eu tenho 100 gramas de presunto picadinho, 400 gramas de maionese, a maionese que eu tô usando é a Helmas, mas se você quiser usar outra da sua preferência, pode, tá? Aqui tem uma latinha de creme de leite, uma caixinha, se precisar eu vou colocar mais, né? Pra ela ficar bem molhadinha, bem suculenta. Uma cebola picadinha. E aqui eu tenho 500 gramas de frango desfiado assim, ó, pedaçudo. Eu já cozinhei ele com um caldo de galinha, tá? Por 20 minutos, aqui é 500 gramas. Aqui é a batata palha a gosto, tá? E aqui é uns temperinhos que eu vou dar uma refogada leve no frango, né? Que é a safrão, sal e pimenta do reino branca. Então vem comigo pra minha receita, que eu vou ensinar pra vocês passo a passo, bem facinho, que vocês vão amar. Então vamos começar aqui já dando aquela refogada no nosso frango. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga. E eu também vou colocar duas colheres de sopa de azeite, né? Pra não deixar a manteiga queimar. E também é muito gostoso, né? Aí eu vou adicionar a cebola picada. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição, no box de informações. Três dentes de alho. Agora é só deixar dar uma leve refogada, né? Pronto. Vocês viram que já deu uma fritadinha, né? Já tá bem murchinha a cebola. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Uma pitadinha de açafrão. E uma pitadinha de pimenta do reino branca. Eu gosto de colocar aqui junto com a cebola. Porque aí se a gente deixar pra colocar depois do frango, pode ser que não dissolva bem, né? Então aqui é rapidinho, ó. Mexeu. A gente vai colocar o nosso frango, que foi 500 gramas. E foi desfiado na mão mesmo, pra ficar bem pedaçudinho. Gente, lembrando que o meu frango, ele foi cozido com uma pedrinha de caldo de galinha por 20 minutos. E depois eu desfiei ele na mão mesmo, pra ficar bem pedaçudinho, tá? Aí a gente já colocou uma pitadinha de sal. Pra já deixar bem saboroso o frango, né? Porque o sal é muito importante. E depois se precisar, no final, a gente acerta o ponto do sal. Gente, eu já vou misturar todos os ingredientes na própria forma que eu vou servir, tá? Então a minha forma tem 23 centímetros por 33, tá? Aí eu já venho colocando o frango. 100 gramas de presunto. Uma latinha de milho verde. 100 gramas de uva passas. Uma maçã picadinha. E já coloquei um limão nela, pra não deixar ela escura, né? E também pra dar um sabor no nosso salpicão. 100 gramas de bacon fritinho. Pra dar uma crocância, né? Coentro. Uma caixinha de creme de leite. Um punhado de batata palha, tá? Pra dar uma misturadinha. Depois ela vai dar uma murchadinha quando tiver dentro, mas não tem importância. Ela dá um sabor bem gostoso. Ficar misturado em todos os ingredientes. Aqui eu tenho 400 gramas de maionese. Eu vou colocar metade. Vou misturar tudo. Se precisar, eu coloco o restante, tá? Agora é só misturar tudo. Se você está gostando dessa receita, já deixa o seu like aqui pra mim. Vamos lá. Eu vou colocar o restante, tá? Da maionese. Ao todo, 400 gramas. Essa maionese que eu estou usando é da Helmas, tá? Mas você pode usar outra da sua preferência. Gente, eu já dei uma experimentada e senti que precisa de mais um pouquinho de sal. Mas vocês sabem que sal é a gosto, tá? Aí vocês experimentem aí e vejam se precisa também. Porque varia de paladar, né? Por último, a gente vai colocar a batata palha. Pronto, gente. Está prontinho a nossa receita. Eu vou mostrar pra vocês essa cremosidade, ó. Olha que delícia que fica. Aqui em casa é sucesso total. Olha que lindo. Façam, gente. 100% gostoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima receita. Beijos e até a próxima receita.